O Deus que eu conheço Deus procura revelar-se a nós de muitas maneiras Através das quais nos põe em comunhão com Ele A natureza fala sem cessar aos nossos sentidos O coração aberto é impressionado com o amor e a glória de Deus Manifestados nas suas obras O ouvido atento ouve e compreende as comunicações de Deus Por meio da natureza Os campos verdejantes, as árvores altaneiras Os botões e as flores A nuvem que passa A chuva O sussurro das águas do riacho As glórias do firmamento Tudo nos fala o coração Convidando-nos a conhecer mais daquele que os criou O Salvador extraia suas maravilhosas lições das coisas da natureza As árvores Os pássaros As flores dos vales As colinas Os lagos Os lagos O belo firmamento Assim como os incidentes e o ambiente da vida diária Tudo Ele ligava as palavras de verdade Para que suas lições fossem muitas vezes trazidas à memória Mesmo em meio aos envolventes cuidados da trabalhosa vida humana Deus deseja que seus filhos apreciem as suas obras E se alegrem na simples e serena beleza com que adornou o nosso lar terrestre Ele ama o belo E acima de tudo Que é exteriormente atraente Ama a beleza de caráter Deseja que cultivemos a pureza e a simplicidade Como os silenciosos encantos das flores Se apenas estivermos atentos As obras de Deus nos ensinarão preciosas lições de obediência e confiança Desde as estrelas Que em seu trajeto pelos espaços percorrem século após século A rota invisível designada a elas Até o minúsculo átomo Todas as coisas da natureza obedecem a vontade do Criador E Deus cuida de tudo Sustentando todas as coisas que criou Aquele que mantém os incontáveis mundos através da imensidão do universo Ao mesmo tempo atende as necessidades do pequeno pardal Que confiante solta o seu humilde gorjeio O Pai Celeste observa com ternura cada um de seus filhos Quando saem para o seu trabalho diário E também Quando se entregam à oração Quando repousam à noite E quando se levantam pela manhã Quando o rico se banqueteia em seu palácio Ou quando o pobre reúne seus filhos em torno da mesa escassa Nenhuma lágrima é derramada Sem que Deus saiba Não há sorriso que ele não perceba Se tão somente acreditássemos nisso completamente Todas as ansiedades inúteis desapareceriam Nossa vida não estaria tão cheia de decepções como agora Pois todas as coisas Grandes ou pequenas Seriam confiadas às mãos de Deus Que não se atrapalha com a multiplicidade dos encargos Nem é dominado por seu peso Poderíamos encontrar a tranquilidade Que muitos têm deixado de desfrutar por muito tempo Enquanto aprecia as belezas da terra Pense no mundo do futuro O qual não conhecerá jamais a mancha do pecado e morte Onde a face da natureza não mais terá as sombras da maldição Imagine-se no lar dos remidos E lembre-se de que ele será mais glorioso Do que a mais brilhante imaginação pode pintar Nos variados dons de Deus que a natureza apresenta Só conseguimos ter um pálido reflexo de sua glória Está escrito O que ninguém nunca viu ou ouviu E o que jamais alguém pensou que podia acontecer Isso foi o que Deus preparou para aqueles que o amam Poetas e naturalistas têm muito o que dizer acerca da natureza Mas é o cristão quem mais sabe apreciar as suas belezas Porque reconhece a obra de seu pai Percebendo seu amor em cada flor, arbusto ou árvore Ninguém pode apreciar plenamente o significado de montes e vales Rios e lagos Se não os vê como uma expressão do amor de Deus aos seus filhos Deus nos fala por meio das ações de sua providência E pela influência de seu espírito sobre o coração No ambiente em que vivemos Nas circunstâncias que nos rodeiam Nas mudanças que diariamente ocorrem ao nosso redor Podemos encontrar preciosas lições Desde que nosso coração esteja aberto para observá-las O salmista descrevendo a obra da providência de Deus diz A terra está cheia do seu amor Se você é sábio Pense nessas coisas E procure compreender o amor do Deus eterno Deus nos fala através de sua palavra Nela encontramos em linhas mais claras A revelação de seu caráter De sua forma de tratar com os homens E da grande obra de redenção Ela nos revela a história de patriarcas Profetas e outros homens santos da antiguidade Eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós Vemos como lutavam com problemas iguais aos nossos Como também caíam em tentações E contudo, de novo se animavam e venciam pela graça de Deus Considerando esses exemplos Ficamos animados em nossas lutas por conseguir a justiça Ao lermos acerca das preciosas experiências que lhes foram concedidas Da luz, amor e bênção que desfrutaram E da obra que realizaram pela graça que lhes foi dada O mesmo Espírito que os inspirava Acende em nosso coração um desejo de santa imitação E a vontade de ser semelhantes a eles no caráter De andar com Deus como eles andaram Disse Jesus acerca das escrituras do Antigo Testamento E quanto mais é isto verdade do novo São elas mesmas que falam a respeito de mim Do Redentor Daquele em quem se centralizam nossas esperanças de vida eterna Sim, a Bíblia toda fala de Cristo Desde o primeiro relatório da criação Pois nada do que existe foi feito sem ele Até a promessa final Eu venho logo Lemos acerca de suas obras e ouvimos a sua voz Se você deseja familiarizar-se com o Salvador Estude as santas escrituras Encha todo o coração com as palavras de Deus Elas são a água viva que podem saciar a sede ardente São o pão vivo do céu Jesus declara Eu afirmo que se vocês não comerem a carne do filho do homem E não beberem o seu sangue Não terão vida em vocês mesmos E ele explica essa declaração As palavras que eu lhes disse São espírito e vida Nosso corpo é formado pelo que comemos e bebemos Como acontece na vida física O mesmo ocorre na espiritual É aquilo em que meditamos Que dará força e vigor à nossa natureza espiritual A redenção é tema Em que os próprios anjos desejam se aprofundar Será a nossa ciência E o cântico dos remidos Através dos séculos infindáveis da eternidade Não seria ele digno de aplicar o estudo agora? A infinita misericórdia e amor de Jesus O sacrifício feito por ele em nosso favor Requerem a mais séria e solene reflexão Devemos demorar o pensamento no caráter De nosso amado Redentor e Intercessor Devemos meditar na missão Daquele que veio salvar seu povo dos pecados Ao meditarmos nos temas celestiais Nossa fé e amor se fortalecerão E nossas orações serão cada vez mais aceitáveis a Deus Porque se misturarão a elas cada vez mais A fé e o amor Serão inteligentes e fervorosas Haverá maior confiança em Jesus E uma experiência diária e viva em seu poder De salvar perfeitamente a todos os que se chegam a Deus Por meio dele Ao meditarmos na perfeição Do Salvador Desejaremos ser transformados por completo E renovados na imagem de sua pureza Teremos fome e sede De nos tornarmos iguais E nos tornarmos iguais àquele a quem adoramos Quanto mais nossos pensamentos Se demorarem em Cristo Tanto mais falaremos dele aos outros E o representaremos perante o mundo A Bíblia A Bíblia não foi escrita O que é a sua própria vida E a sua própria vontade de Deus Claramente revelada Não devemos aceitar o testemunho de nenhum homem Quanto ao que ensinam as Escrituras Mas estudar por nós mesmos as palavras de Deus Se permitirmos Se permitirmos que outros pensem por nós Nossas próprias energias e habilidades adquiridas Irão se atrofiar As nobres faculdades do Espírito Podem, pela falta de exercícios Sobre temas dignos de sua concentração Ficar tão debilitadas Que percam a capacidade de entender A profunda significação da palavra de Deus O entendimento se ampliará Se for usado no estudo dos assuntos da Bíblia Comparando passagem com passagem E coisas espirituais com coisas espirituais Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto Do que o estudo das Escrituras Nenhum outro livro é tão poderoso Para elevar os pensamentos Para dar vigor às faculdades Como as grandes e enobrecedoras verdades da Bíblia Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser Os homens teriam mente aberta Nobreza de caráter E firmeza de propósito Qualidade raramente vistas hoje Bem pouco benefício, porém, se tira de uma leitura apressada das Escrituras Pode-se ler a Bíblia inteira E ainda assim deixar de reconhecer a beleza Ou compreender o sentido profundo e oculto que ela encerra Uma passagem que se estude E decora e decore as passagens Mesmo enquanto anda pela rua Você pode ler uma passagem Meditar sobre ela E memorizá-la Não conseguiremos sabedoria Sem fervorosa atenção e estudo Acompanhados de oração Algumas partes da Escritura São efetivamente tão claras Que não podem ser mal compreendidas Mas há outras Cujo sentido não está na superfície De modo que possa ser entendido Num estudo rápido É preciso comparar passagem com passagem Investigar e refletir sobre o assunto com oração E esse estudo será ricamente compensado Como o garimpeiro descobre veios de precioso metal Sob a superfície da terra Assim, aquele que com perseverança Buscar a palavra de Deus Como quem procura um tesouro escondido Encontrará verdades do mais alto valor As quais se acham ocultas à vista Daquele que investiga de modo descuidado As palavras inspiradas Meditadas no coração Serão como torrentes que fluem Do manancial da vida A Bíblia nunca deve ser estudada Sem oração Antes de abrir suas páginas Devemos pedir a iluminação do Espírito Santo Que nos será dada Quando Natanael Veio Jesus O Salvador exclamou Vejam Aí está um verdadeiro israelita Um homem realmente sincero Natanael Natanael perguntou De onde o Senhor me conhece E Jesus respondeu Antes de Felipe o chamar Eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira E Jesus nos verá também Nos lugares secretos de oração Se dele buscarmos a luz Para saber qual a verdade Anjos do mundo da luz Assistirão àqueles que com humildade Buscarem orientação divina O Espírito Santo exalta E glorifica o Salvador Sua missão é apresentar a Cristo A pureza de sua justiça E a grande salvação Que por ele nos pertence Jesus disse Ele Vai receber o que tenho para dizer E dirá a vocês O Espírito Santo É o único mestre eficaz Da verdade divina Quanto não deve Deus Ter amado o ser humano Para que desse o seu filho Para morrer por ele E designasse o seu espírito Para ser seu mestre E constante guia O Espírito Santo É o fim do que o Senhor E a Deus Provo O Espírito Santo E a Deus O Espírito Santo A Deus Legenda Adriana Zanotto